Música Amigos que acessam o canal que eu adio, vamos dar uma olhadinha nesse Fender Cartões, milhas e viagens, Porto, a gente fez o Porto, Machecar, não, a gente fez o Porto, cartão de crédito, Platinum, Visa, agora a gente vai fazer o Porto, cartão de crédito, Machecar e Platinum, é a versão Machecar, eu fiz a versão Visa, Gabriel Dias, sobre o Porto Seguro, a Porto Seguro, que você conhece como sendo uma seguradora, tem mais de 75 anos no mercado e possui 3 verticais de negócios, Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Seguro Banc, o seu banco digital, oferece conta digital e cartão de crédito, aí você pode solicitar os seguintes cartões, Porto Seguro, Visa e Machecar, o que eu tinha feito Platinum foi do Visa, agora a gente vai ver o Machecar e Porto Seguro, Visa, Machecar e Golden e Porto Seguro, Visa, Machecar e Platinum, aí tem o Porto Seguro Visa Infinity, que seria a versão que compete com o Machecar e Black, porque eles tem os dois também, aí o Porto Seguro, Bank, Machecar e Platinum, não é um cartão desejado, mas pode ser o cartão de entrada para futuramente você conseguir a versão Visa Infinity ou a dupla oferta que é o melhor produto comercializado, Porto Seguro Bank, Machecar e Platinum, informações gerais, o Porto Seguro Machecar e Platinum está disponível para qualquer pessoa e é possível realizar o pedido através do website ou de um consultor melhor opção, eu tenho um excelente consultor, vou passar aqui que é no clube do Gabriel Dias, tá? A renda mínima é 10 mil, anuidade do titular, 648 reais em 12 vezes de 54 reais. Eu vou fazer uma observação aqui, gente, eles exigem 10 mil aqui, mas tem milhares de bancos que estão oferecendo o cartão Platinum de graça, tá? Sem pagar nada. Inclusive o meu é Visa do Banco Santander e eu não pago nada, eu já tive Melio sem pagar nada Platinum. O meu cartão da Placebank é Platinum, eu ainda tenho um cartão Platinum do C6 que eu não pago nada. É relativo isso, se vocês quiserem muito um Platinum, tem Platinum que não paga nada, tá gente? Se liga, que olha, vocês veem o valor total, ó, 648, ó, em 12 e 54, caríssimo. Anuidade do adicional 324 e 12. Aí tá aqui as parcelas de 27 e pouco. É importante destacar que os benefícios são sempre para o portador do cartão. Seja titular ou adicional, todos os cartões têm os mesmos benefícios, mas é o titular que é o responsável pelo pagamento. da fatura. Idade mínima, idade do titular, 18 anos, pra cima. Idade mínima do adicional 16 anos. O valor da anuidade pode ser reduzida até o custo zero, dependendo dos gastos e dos seus relacionamentos com o banco. Funciona assim. fatura inferior ou igual a 4.499,90, vamos dizer, era melhor botar 4.500, para o valor cheio. fatura entre 4.500 e 6.999,99,99, é melhor botar para 7 logo, né? Paga 27 reais no mês. Olha quanto você tem que gastar para pagar esse valor. fatura superior ou igual a 7.000,00, não paga a parcela no mês. Ai, meu Deus, é muita coisa que você tem que gastar. Aí, vamos ver. Você também consegue a isenção se tiver 50.000,00, em investimentos na porta. É muito pra você ter um cartão. meu Deus, meu Deus, meu Deus, embalagem. O kit de boas-vindas é bem simples, eu toco cartão Platinum do Banco Santander sem pagar um centavo. programa de fidelidade. Você irá acumular pontos no Porto Plus e poderá trocar por produtos descontos na franquia, descontos na renovação do seguro e milhas aéreas. o Porto Seguro, é, o Porto Seguro, o Banco Machecari, Platinum é de compras, o ponto, né? compras nacionais, 1,5 pontos por dólar, compras internacionais, 1,5 pontos por dólar gasto. Caso você tenha a dupla oferta, ou seja, o Visa Platinum e o Machecari Platinum, receberá a pontuação de 2 pontos por dólar gasto. Caso a fatura tenha gastos mensais de 7 mil, para esse cartão também tem a dupla fatura, o duplo cartão, como o Visa Infinity e o Machecari Black. Você pode transferir os pontos para os seguintes programas, Latentais, Smile, Estudo Azul, Tape Milles e Go. O valor mínimo para resgate é de 20 mil pontos, os pontos não expiram e o melhor momento para realizar a transferência para um dos parceiros é durante as promoções, transferências com bônus, onde você pode ganhar até 100% de bônus por isso. Se você não tem necessidade imediata de emissão de uma passagem aérea, tenha paciência. Benefícios e seguros a Machecari é quem oferece a imensa maioria ou totalidade dos benefícios. Os bancos têm autonomia para oferecer os benefícios extras, mas isso gera um custo extra e normalmente envolve parceiros que não são muito interessantes. É importante destacar que os benefícios de Machecari Platinum são iguais para todos os cartões emitidos no Brasil. Então, pouco importa o banco emissor, benefícios. Preciso e CITES, Machecari Traveling the World, Machecari Airport, Considência... Isso eu vou ler, mas isso nem precisa ler, porque eu já li em vários cartões Platinum. A assistência de viagem é a mesma coisa. O seguro Machecari Platinum... Gente, eu vou passar, eu não vou nem ler, porque é a mesma coisa para todo cartão Platinum da Machecari, como também é a mesma coisa para todo cartão Platinum Visa, porque é a mesma coisa que oferece os cartões nessas mesmas funções. Aí eu vou passar essas partes, porque é tão igual, senão ficou repetindo as mesmas coisas sempre. Por exemplo, tudo isso aqui é a mesma coisa para qualquer cartão Platinum. Aí aqui também, eu vou pular a sala VIP, porque não tem direito a sala VIP cartão Platinum. Sala VIP só para cartão Visa Infinity ou Black. Aí, o único Platinum que tem direito a sala VIP é o cartão América Express, dei Platinum Card, que é o de metal. Aqui ele ainda tem direito, mas é o América Express. Aí o esplêndio, eu vou pular, porque também é a mesma coisa dos outros cartões. Vamos para a conclusão. Conclusão. O cartão Porto Seguro Bank Machecari Platinum é um cartão mediano, com poucos benefícios e pontuação convencional. Entretanto, com a dupla oferta, a pontuação se equivale a um Black e a um Infinity. Além disso, esse cartão pode ser a porta de entrada para um futuro upgrade para o Porto Bank Machecari Black. Os cartões da Porto costumam oferecer bons limites de crédito, o que é um diferencial e pelo fato de não haver cobranças de anuidade. No primeiro ano, pode ser interessante a sua solicitação, pensando no futuro. Resumo, cartão de crédito regular, mas pode ser uma boa estratégia, pensando no upgrade. Bom, gente, não é que não dá para usar, porque dá para usar. Meu primeiro cartão Platinum foi do banco original. Ali foi a primeira vez que eu tive um cartão Platinum, mas eu tinha que pagar a anuidade do meu cartão, na época, era R$ 42,00. Foi bom, eu passei quatro anos com o cartão Platinum. Aí depois pintou a chance de eu ter um Black, aí eu cancelei meu cartão Platinum para ter um cartão Black. Porque eu ia pagar quase o mesmo valor promocional de um cartão Black. Aí a experiência era tão boa, eu cancelei. Aí eu tive por muitos anos. E depois eu passei para o cartão internacional verdinho, que não pagava nada. Porque, assim, a diferença, gente, não é muita, não. É bem dizer, é praticamente a mesma coisa. Um cartão internacional, um cartão Gold, um cartão Platinum, faz a mesma coisa. O que muda mais é quando você tem um Mastercard Black, é quando você tem um Visa Infinity. Porque esses daí são mais top da direita, sala VIP, etc. E mesmo assim, se você nem for para uma sala VIP, o que você vai ter de vantagem nele são esse lance dos pontos, né? Ou dos pontos ou das milhas, dependendo do cartão. Se ele vai acumular ponto, cashback ou milha. Aí você vai ter essas vantagens, porque a pontuação, no geral, é maior. Mas, na minha experiência, qualquer cartão está bom, entendeu? Cartões que têm direito a sala VIP, só se você viaja muito. Aí vale a pena você ter, pagar. Ou se você quer, esnobar um pouco, né? Que é, assim, mostrar que você tem condição. Porque é um privilégio, assim, ter um cartão Black, né? Já mostra, assim, mais ou menos, que você tem renda maior. Porque quando você vai passar numa loja, etc. Que nem todo mundo entende que um cartão Black é um cartão de alta renda. É um cartão de pessoa que tem uma condição melhor. Apesar que, hoje em dia, não se mede mais a condição da pessoa pelo cartão Black ou Visa Infinity. Porque isso ficou mais acessível. E muita gente tem um cartão Black, hoje em dia, ou Visa Infinity, gente. Não é mais difícil como era antes. Tem cinco bancos, quatro bancos que facilitam isso pra você. E tem três que facilitam demais. Que é o C6, o Inter e o Banco Nubank. Não é muito mais fácil hoje conseguir. Um grande abraço, tchau, tchau. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal. E ser feliz. Moderninha Smart 2. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G. Essa máquina tá R$12,24,90. Aproveita que é um bom momento de comprar ela. E eu também deixo... Ela tá com 65% de desconto. R$12,24,90. A conta PagBecnella da Bifnia. Vou deixar as fotos aí no final do vídeo pra vocês verem. Tem muita coisa. Tenho testando os cartões novos do Santa Danela. Tem muita coisa. Usando tudo. Tem tudo. Vê aí que vocês vão ver ela como é que ela é linda. Aproveita que é a melhor máquina desenvolvida do mercado. Muito bom. Eu também deixo o link do mercado. Pago o PagSeguro. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional, Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer máquina do mercado pago. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Veja os comerciais para ajudar o canal. E vamos em frente. Que coisas vão acontecendo. Um grande abraço a vocês. E se inscreve no canal e veja os comerciais. Não pula o canal no comercial não pra ajudar o canal. Sempre dá o likezinho e faça seus comentários. Não deixe de se inscrever. Gente, eu procuro não pagar anuidade de cartão. A não ser que seja muito valioso para mim. Que seja muito importante. E que vale a pena pagar essa anuidade como eu pago do cartão ultravioleta do Nubank. Ali eu não quero me desfazer desse cartão de jeito nenhum. É o que eu mais gosto de todos. Mas o que eu quero dizer a vocês. Tem muitos cartões Platinum, Gold e que são de graça. Vocês olhem de graça. Que hoje a gente pagar anuidade em cartões desse nível. Já não tem nem graça. Porque tem milhares de graça. Então olhem bem direitinho. Eu já tive cartão do Porto Segura. Fiquei um ano enquanto o Gold era de graça. Quando começou a cobrar eu cancelei. Mas é isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço. Comenta e vamos em frente. E aí E aí E aí E aí